O homem foi espancado até a morte. O espancamento se deu há poucas horas. Quando nós chegamos, o corpo já estava sendo removido. Tem inúmeras testemunhas, várias pessoas filmaram o fato. E está realmente revoltando toda a comunidade de Porto Alegre. Toda a comunidade de Porto Alegre está muito revoltada. Eu estou aqui com o pai, o pai da vítima, o pai desse rapaz que acabou apanhando. O senhor faz o favor. Como é que é o seu nome? João Batista Rodrigues Freitas. O senhor tinha ideia de que isso pudesse acontecer ou não? Não, jamais imaginava. Jamais imaginava. Eu fiquei completamente surpreso. Quando cheguei aqui, eu pensei que era apenas uma prisão normal. Quando eu cheguei aqui, meu filho já estava morto. A selvageria foi tão grande, tão grande, que o vídeo mostra quando eles começam a agredir. E o vídeo continua, eles fazendo agressões como se estivessem batendo num saco de batata. Como se estivessem batendo naqueles sacos de academia. Segundo informações, os agressores são funcionários do supermercado Carrefour. Dois seguranças e um outro que também, segundo informações, é membro da segurança pública aqui do estado do Rio Grande do Sul. Não sabemos aí se é policial civil, se é policial militar. Também não temos essa informação confirmada. O caso vai seguir agora para o Palácio da Polícia, onde vai ser lavrado o alto de prisão e flagrante desses delinquentes, desses assassinos. Porque quem mata da forma que eles mataram são realmente assassinos. Agora, eu queria só fazer uma ressalva. Se realmente isso aconteceu e se realmente são funcionários do supermercado Carrefour, nós temos que pensar muito, 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 se nós temos coragem de voltar novamente ao supermercado Carrefour. Eu não tenho. A minha família jamais voltará aqui nesse supermercado no Carrefour, seja ele qual for. Porque histórias como essas têm se repetido e a população tem que dar uma resposta. Que pessoas desqualificadas, pessoas despreparadas, não podem simplesmente estar tratando com o cliente. Muito obrigado. Eu sigo e estou indo agora lá para o Palácio da Polícia, tá? Me acompanhe daqui a pouco, estou entrando no ar novamente. Vamos lá. Vamos lá.